Tudo mudou mais ainda, não mudou nada Pé que virou R1 que era descalço Hoje sabe a racha, vem com papo de malícia Mas não dá nada, ela joga o bumbum A minha fota é a massa pra cá Ela se acha porgano de nave comigo E nem imagina que tua amiga tem um vínculo, eu te digo Muitos falsos poucos são amigos Nessa vida tu corre perigo Me dá um abraço de amigo Pelas cotas já é inimigo Me desculpa geral, mas essa é a verdade Sei que já ponho neném Andei de skate também Hoje em dia eles podem só porque eu tô de nave Tá suave, macerate E no mar nós corta a diate Com as plate, de verdade Explorando só por uma nate Tá suave, macerate E no mar nós corta a diate Com as plate, de verdade Que é o Kevin e o Jorge na nate Vai segurando Tudo mudou mais ainda, não mudou nada Vai que virou R1 que era descalço Hoje sabe as marchas Vem com o papo de malícia Mas não dá nada Ela joga o bumbum A minha fota é a massa pra cá Ela se acha porgano de nave comigo E nem imagina que tua amiga tem um vínculo, eu te digo Muitos falsos poucos são amigos Nessa vida tu corre perigo Me dá um abraço de amigo Pelas cotas já é inimigo Me desculpa geral Mas essa é a verdade Sei que já foi um neném Andei de skate também Hoje em dia eles podem Só porque eu tô de nave Tá suave, macerate E no mar nós corta a diate Com as plate, de verdade Explorando só por uma nate Tá suave, macerate E no mar nós corta a diate Com as plate, de verdade Que é o Kevin e o Jorge na nate Vai segurando Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau